57 dólares, nunca faça isso rapaziada, mas eu vou fazer porque eu sou o que? Profiteiro! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês, beleza rapaziada? No vídeo de hoje eu estou aqui para trazer um vídeo abrindo caixas dentro do Keydrop, beleza galera? Eu acabei de fazer algumas retiradas lá, que incluem esses itens aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? E eu vou tentar fazer um sorteio para vocês nesse vídeo aqui, para todo mundo que assistiu até o final E quem for novo se inscrever e quem deixar o like, beleza rapaziada? Vamos lá então, vou mostrar os itens que eu peguei, peguei essa Famas aqui Star Trek, peguei essa USP Star Trek Peguei essa Galearo também, Aberração Cromática, muito boa também Peguei essa WP aqui e peguei essa M4 aqui Galera, essa M4 aqui eu vou fazer o seguinte galera, se esse vídeo bater 200 likes aí Para a galera aí, eu vou sortear essa M4 aqui, como que faz para participar dele? Você vai colocar M4A4 e o seu número do lado e você tem que ter deixado o like Senão você não deixa o like, quando eu for sortear e você tiver deixado o like, você não vai participar, fechou? Aí peguei essa MP9 aqui também, peguei essa UMP, peguei essa Glockzita aqui E essa mais uma dessa aqui e essa USP deu um branco, beleza rapaziada? Que ficou de fazer sorteio para vocês, mas só que eu ainda não fiz Porque nem chegou perto da meta galera, vocês tem que bater a meta para eu fazer o sorteio para vocês, tá ok? E a gente pegou mais uma faca também lá no Keydrop Porque o Keydrop galera, está dando muito, muito profit mesmo, tá? E lá é o setor, velho Bom galera, estamos aqui no site 1227 dólares, beleza rapaziada? Para você que quer iniciar dentro do site, você tem que vincar o código promocional, tá rapaziada? Utilizar o promo code DNXSGO Só de você usar esse código, rapaziada, você vai estar ganhando 50 cents em DOL, tá? Para você estar abrindo caixa, para você fazer o que você quiser, beleza rapaziada? Só clicar em coletar e ainda, além de tudo, você vai ganhar 5%, rapaziada 5% no seu depósito, vai aparecer um 5 aqui Você clica para adicionar fundo, tá? E aí, você pode vincar e estar abrindo algumas caixas, entendeu? Depositar, tem vários métodos de pagamento, acho que até Pix tem rapaziada Até Pix, está fácil você ganhar skin, quer ver? Vou mostrar para vocês e também uma coisa que eu queria falar para vocês Que está em promoção site galera, sério Promoção, caixa diária Então é uma coisa que compensa, tá? E fora aquelas skins que eu falei para vocês que eu vou sortear Vou sortear um tanto de skins para vocês Tipo a KM4 no inventário O formulário vai estar na descrição até semana que vem como prometido, tá? E aí, vocês vão poder estar participando aí da melhor maneira possível, fechou? Galera, o que eu estava falando para vocês? O site está em promoção galera Aqui, tipo uma caixa que era 500 dólares, tá? 438, mais de 200, mais de 300 reais de economia, entendeu rapaziada? Então compensa você vincar e abrir Por exemplo aqui ó, aqui agora eu vou abrir essa caixa de Knives Que também está na promoção, tá rapaziada? Vou abrir bastante caixas dela aqui Ela está 83 dólares, 83 dólares não dá nem 500 reais mano Se você abrir uma caixa aqui, qualquer caixa aqui, qualquer faca Vale mais ou menos 400, 500 contas Então vale muito a pena você abrir caixa aqui, tá? Vamos lá, vamos abrir uma aqui Vamos ver o que vai dar de Profit para nós, né? DL E ó, começou aqui mal rapaziada Começou com o Damasco Steel Mas é mal e não é rapaziada Quer ver ó, é mal e não é Porque depois dá para fazer o upgrade, dá para fazer um monte de coisa Vamos abrir mais uma aqui Para a gente ver o que vai vir de Profit Opa, agora deu Profit, mano Se pá, deu Profit Se parecem em algumas dessas duas aqui, nós estávamos feito Profit demais, né rapaziada? Já pagou o outro, né? Vamos ver se a gente vai ganhar um skin legal aqui hoje, né rapaziada? Opa, Karambit Nossa, parece que a Karambit ia ser show, hein rapaziada? Não parou Essa aqui é a mais barata da caixa, rapaziada Mas tá bom Mas tá bom, né? Não está saindo prejuízo ainda não, rapaziada Vamos lá Hum, Shadow Dags de novo, mano Shadow Dags é a mais barata de uma coisa Vamos abrir de novo E vamos ver o que vai dar, rapaziada Queria pegar um item bom Opa Opa Black Laminator Guti que na fé, caramba, né? R$8,99 Já pagou, já é melhor, né rapaziada? Mais uma Quanto saldo que a gente trouxe? R$800 Opa, baioneta 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 Fausto, paga? Paga Tá bom Só mais uma Vou abrir só mais duas, rapaziada Que eu não vou ficar de uma relação não Ah não, Shadow não, velho Vou colocar Shadow no 5x, rapaziada Mais uma Pra finalizar As aberturas de faca Ih, deu na vaja, mano Mas não pegou uma faca legal aqui Tipo assim Pegamos Né? Mas assim Pelo valor Acontece de não dar isso não, tá rapaziada? Mas no último vídeo que eu tava abrindo essas caixas Eu peguei só a skin top, tá galera? Vamos lá, rapaziada Eu vou pegar aqui, ó 67x Você pode escolher a porcentagem aqui 1x, 2x Aí o valor vai ser multiplicado 6x, fechou? Eu vou tentar de cara Um 5x Pra uma, é... É... Talãozinha Vou colocar Royal Vou colocar Triângulo Mode O que vai rodar é só isso aqui Tá vendo, rapaziada? Vamos lá De cara De cara pra nós De cara pra nós Vai, 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 vai Nossa, por um... Um clique, rapaziada Por um clique, véi Vamos tentar de novo, rapaziada Essa aqui é Factory New Ciclore Mode Triângulo de novo, rapaziada Vambora Vambora E agora pagou E agora pagou E agora pagou Tá lá Tá lá Boa 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 Chama ali no Profit Chama ali no Profit Aí, rapaziada Pegamos a talãozinha De novo 5x, mano Vou pegar essa aqui, ó Vou pegar essa aqui Esse é o segredo, rapaziada Esse é o segredo Ah, essa aqui não deu, não Essa aqui eu já vi que não deu Nem precisa tentar Nem precisa nem Nem ficar cobiçando, não Mais uma Eu vou tentar um 10x agora Um impossível, rapaziada Mas vou tentar Tentar uma Butterfly do Fallen Butterfly do Fallen Um impossível, rapaziada Já pensou, mano? Não Não, mas também se a gente quer Acho que era demais, né 10x, mano A gente tá pedindo Demais, né, véi Vou colocar duas facas aqui No 2x, rapaziada Duas facas no 2x Pra gente pegar uma faca legal Vou pegar essa M9 aqui, ó Esse M9 aqui Vou pôr um pouquinho de saldo Só pra servir Oi, oi Perdemos Ui, nossa Se fudemos legal agora, viu, rapaziada Mano, eu vou pôr tudo No 2x, rapaziada Tudo no 2x E não se fala o meu nome, véi Tudo no 2x Não se fala o meu nome Agora eu vou pôr Triângulo Mode Vou pôr mais uns dolinhos aqui, tá? Vou pôr mais Esses dolinhos aqui, ó 57 dólares Nunca faça isso, rapaziada Mas eu vou fazer Porque eu sou O quê? Profiteiro, mano Você tá doido, rapaziada Nós não para Butterfly Knife Slower Boa Boa, boa, boa Mano, nós começamos com 1.200 A gente tá com 1.500 A gente tá com mais de 1.000 reais No lucro, véi No lucro, rapaziada No lucro Essa skin aqui é quase perfeita, rapaziada Só que eu não vou pegar ela aqui Porque eu tô querendo pegar Outra skin mais cara ainda Do que essa Butterfly Mas nós tá com 1.500 dólares, rapaziada Olha o lucro que a gente fez Nesse vídeo aqui, rapaziada Galera, eu vou ficando por aqui Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Vou deixar esse saldo pro próximo vídeo Pra gente tentar aumentar mais esse valor Pra gente tá profitando mais Nos próximos vídeos Beleza, rapaziada? Um grande abraço Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho